A imunidade baixa. A baixa imunidade é uma das principais causas de doenças leves nas pessoas. Assim se você constantemente sente gripes e resfriados por exemplo, isso quer dizer que o seu organismo não está produzindo a célula de defesa do corpo. Alguns dos sinais da imunidade baixa são informações constante. Cansácio excessivo, vômitos e diarreias e nauseas, febre e calafrios. Agora que você já tem em vista todas essas informações, vamos finalmente conferir as dicas para aumentar a imunidade. Consumir mais vitaminas naturais como o abacaxi que o limão acerola ricos em vitaminas. C vitaminas e são vegetais verdes e escuros. O ômega 3 são peixes como o atum salmão e sardinhas especiarias são remédios naturais. O açafrão ou cúrcuma datr anti-inflator e o antioxidante antibacteriano e o gengibre TBM elimina as bactérias e aumenta as defesas do corpo. Oleoginosas além de zinco, as nozes, castanhas, amêndoas e óleo vegetal de girassol, germem de trigo, mil e canola são ricos em vitaminas e ela é benéfica principalmente para os idosos agindo no combate à diminuição da atividade imunológica por conta da idade e fontes oxidante castanhas do paraígo agumelos. Como champion contém selênio e uma fonte antioxidante que combate os radicais livres melhorando a imunidade do corpo e acelerando a cicatrização do organismo. O sistema imunológico do organismo e um conjunto de células, proteínas, tecidos e órgão que nos defendem de agentes externos como vírus e bactérias mas se não tiver uma manutenção adequada a nossa imunidade fica baixa e qualquer chuva consegue nos derrubar. Tome-se todos os dias e vitamina D. Beba água regularmente no mínimo por dia. Mineral ou filtrada. Faça exercícios regularmente. ladraholdão do organismo.